Amigos, o Salmo 119, versículo 60, o salmista fala e diz assim Apreciei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. A Bíblia diz que quando Deus fala uma coisa, duas vezes a mesma coisa, é que Ele tem pressa. E quando nós sentimos que Deus tem pressa, nós devemos apressar-nos. Para fazer, para observar a ordem que recebemos os mandamentos dEle. Muitas vezes nós ficamos meio relapsos. A gente não dá muita importância não. Não, Deus sabe de tudo e tal. Não, mas se Ele me deu uma missão de interceder por alguém, eu devo me apressar e não me deter a cumprir esse mandamento, a observar. E se eu não estou conseguindo, Deus me ajuda, eu tenho uma missão do Senhor. Pô, aquilo ali pode ser a minha prova. Eu sou uma pessoa a quem Ele pode dar novas ordens, eu vou cumprir essas novas ordens e vai ser uma bênção muito grande em nome do Senhor Jesus. Vamos agora ver um testemunho? Eu dou uma coluna. Também ficou boa? 22 anos. 22 anos? O que é que você tinha nessa coluna tanto tempo? Eu tive meu último filho anestesia. A senhora teve quantos? Dois filhos. O último deram anestesia? Porque eu fui cesariana. E deve ter sido fora de lugar e atrapalhou tudo aí? Muito. O que a senhora sofreu de lá pra cá? Nossa, meu esposo tá ali. Quem é o esposo dela? Deixa eu falar com o Senhor, vem cá também. Eu dormia à noite e nem deixava ele dormir. Conta pra nós, quer dizer que ela sentia dor a noite toda? É uma dificuldade pra dormir, às vezes eu saí pra comprar remédio. Deixa eu falar com ela, o que a senhora não podia fazer antes? Pra me abaixar, pra me abaixar. Abaixa de novo agora que eu quero ver. Aí, pessoal, não tem mais nada. Acabou 22 anos de sofrimento. Eu vou orar com você, meu Pai. Em nome de Jesus, eu oro por todos que estão agora junto comigo buscando a tua face. Estenda as tuas mãos e toque em todos eles, curando-os, libertando-os. Em nome de Jesus Cristo. E você diz, eu creio, Senhor. Muito obrigado. Olha, tenha um bom dia.